E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. No vídeo anterior, gente, vocês viram que eu fui encher essas peças aqui de solda, né? Tá vendo aqui, ó, é ferro fundido, a solda ficou perfeita. Agora eu só tenho que dar uma escovada. Aqui também, né, aquela tampa lá, ó, que tava trincada. A gente encheu aqui também, ó, tá vendo? É ferro fundido isso aqui, gente. Agora é só dar um acabamento aqui, aqui no furo, que é o encaixe, né? Beleza? E também a gente fez um enchimento no eixo, né? Onde vai os rolamentos. É, vamos ver se vai ficar bom, né, gente? Se não pulou, se não vai entortar, mas eu acredito que não, que o rapaz fez bem daorinha. Nosso amigo Cidinho foi enchendo de pouquinho em pouquinho e deu certo, né, gente? Bom, agora o que que a gente vai fazer? Os rolamentos eu já comprei, ó. Eita, quase que o bicho cai. Tá vendo? Eu comprei os rolamentos NSK 0, viu, galera? De primeira linha. Os rolamentos de primeira linha mesmo, igualzinho os outros que estavam. Só que agora vai ficar um encaixinho perfeito aqui, né? Bem justinho. Então, agora o que que a gente vai fazer nesse vídeo, galera? Eu vou pegar uma pasta, né, removedora, passar nas peças aí e ir raspando isso aqui. Na restauração da furadeira, eu meti a escorra de aço aqui e o pessoal falou assim, Ah, usa... Ô, Jorge, usa pasta, né, removiva e tal. E eu vou fazer o teste da pasta nessa peça aqui. Se eu ver que não é muito eficiente, eu vou meter a escorra de aço pra cima, gente. Então, vamos começar. Eu já fiz um teste aqui, ó. Pra ver. Bem pouquinho. Agora a gente vai pegar na vera aqui mesmo. Beleza? Vamos que vamos. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos botar torana aí. Não esquece, se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha o vídeo sem dor aí. E é isso aí, galera. Vamos que vamos que o vídeo tá top hoje. Ele saiu quebrando, gente, ó. Opa. Pronto. Perdeu. Vou ter que fazer outro desse. Aqui saiu quebrando. Não teve jeito. Qualquer coisa eu faço quatro novos dele. Tem uns que gritam. Bom, gente. Tirei a plaquinha aqui, ó. A pintura original dele era martelado. Meio cinza, né. Essa aqui quebrou o pininho. Esse aqui também quebrou. E esses dois aqui saiu. Infelizmente aconteceu isso na plaquinha de um lado também, ó. Mas aqui o que que eu vou fazer, gente? Eu vou prender aqui, né. Prender aqui. Aí eu vou fazer outras bolinhas dessa aí. Outros pininhos. Um pouquinho maior. Entendeu? Aí ele vai pegar bem aqui assim, ó. E o outro vai pegar bem aqui. Aí vai cobrir essa tampa, entendeu? Fazer um pouquinho maior só. Então eu faço um furinho aqui de novo. Nesse lugarzinho aqui. Qualquer coisa eu ponho até uns parafusinhos, né. Fica bonitinho também. É, vamos ver. Isso aqui é o de menos, né. Portanto, é a identificação. Mas a plaquetinha também é um charme, né. Na peça. Não sei nem se tinha necessidade de ter tirado. Era só ter coberto com... Com a fita mesmo, hein. Mas tá bom. É a experiência que a gente vai adquirindo, né. O que é bom para vocês também, né. Em vez de querer ajudar, a gente faz a estragar o negócio. Mas é assim mesmo. A gente tem que... Tá mostrando essas coisas, né. Para vocês verem que é meio complicado. E às vezes... Igual eu falei. Era melhor ter deixado aqui, né. E colocado a fita. Mas tudo bem. Vamos arrepiar aqui agora. Bom, gente. Vamos aplicar aqui o produto aqui. Eu comprei o removedor de tintas da Natrielle, gente. Ele vem nesse potinho aqui. Eu já tinha aí, galera. Há um tempo já. Mas uso pouco isso aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui assim. Ela é tipo uma pasta. Agora vamos começar a raspar, né. Aqui já está com a rugosidade, ó. Que ele está... Olha, já está saindo, ó. Caraca, que louco. Está saindo a primeira camada, né. De cima. Então vamos raspar aqui para ver se... Se sai tudo. Eita, noz. Olha que bagulou. Muito bom, gente, ó. Nossa. Gostei, né. Vamos acelerar o processo aí, gente. Olha só, galera. Já estão finalizando, ó. Esse lado. Realmente muito bom o processo aqui, viu, gente. O removedor é muito bom, viu. Vamos dar continuidade nessas tampas aqui, ó. Senão elas secam e perdem o efeito, né. Olha a quantidade de sujeira. Então vamos aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Galera, olha só o jeito que ficou, gente. Comecei mais ou menos oito e meia da manhã. Agora são onze horas da manhã. E as peças ficaram assim, ó. Demora um pouco, viu, gente. Mas é bem eficiente o produto, viu. Ó. Está vendo? Saiu bastante coisa. Praticamente saiu tudo. Tudo, 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 tudo mesmo. Agora a gente vai dar uma lavada nessas peças aqui, né. Aplicar o ferrox pra poder pintar. Essa aqui eu vou ter que esmerilhar aqui, ó. Dar um acabamento assim. Essa aqui também. A gente vai fazer esse trampinho aí. Pra poder estar pintando essas peças. Beleza, gente? Então já tá meio caminho andado. Terminando isso aqui. A gente pintar essas peças aqui. É... No próximo vídeo aí que a gente vai fazer. Já é do... Do eixo aqui, né. Usinando esse eixo. E usinando os flanges. Os flanges aqui do eixo e as portas. O videozinho top de usinagem aí vai ser, viu. Beleza? Agora vamos dar continuidade aqui, galera. Vamos lá. Bom, gente. Eu vou dar só uma lavadinha aqui nessas peças. Um thinner. Pra tirar um pouco da graça. Pra dar um excesso que ficou. Passar o ferroxi. Já tá bem limpa já as peças. Só pra... Tirar a graça aqui. O ferroxi não acha que se tiver graça. Gente, agora eu vou aplicar o neutralizador de ferrugem. É esse aqui, ó. Que eu uso, ó. Tá? Ele é da Armatec. Neutralizador de ferrugem. Tem o ferroxi também. Só que o ferroxi é outra marca. É um pouquinho mais caro. Mas esse aqui é a mesma coisa, tá? A gente chama ferroxi. Mas o ferroxi é outra marca. Então vamos aplicar aqui, ó. Nessa superfície aqui, ó. Mas depois já pode vir com a pintura. Beleza? Vou dar só uma mãozinha aqui, bem caprichada. Vamos lá. Pronto. Essa peça tá pronta. Vamos lá. 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 Olha aí, rapaziada. Do jeito que ficou aqui, ó. Olha o ferroxi. Olha o ferroxi agindo aí, ó. Criando uma camada, um fundo. Tá vendo? Apliquei aqui, ó. Olha o ferroxi agindo, ó. Olha o ferroxi agindo, ó. Olha o ferroxi agindo, ó. Comprei, ó. Olha o ferroxi agindo, ó. E aí, 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 ó. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.